Como é que está a expectativa para a cirurgia, presidente? O senhor conversou com os médicos? Para a cirurgia, o senhor conversou com os médicos? Recebeu algum retorno? Está tranquilo? Eu estou com essa mágica aqui, inclusive, para evitar que eu pegue alguma crítica até sexta-feira. E até a cirurgia, o senhor não decide o ministro do STF e o indicado ao PGR. Eu vejo o noticiário todo dia. Eu vejo uma angústia que eu não tenho. Mas sou eu que tenho que escolher. No momento que eu achar que eu vou escolher, eu vou escolher. Eu vou escolher o ministro do STF, eu vou escolher o procurador-geral, eu vou escolher quatro pessoas do Cade, eu vou escolher a gente da Supremo Tribunal de Justiça. Mas tudo tem o seu tempo. Deve ter que conversar com muita gente, tem que ouvir muita gente. Presidente, vocês sabem que sempre tem gente dando conselho, e eu sou muito bom para ouvir conselhos. Sabe, no momento que eu estiver com uma decisão, vocês podem ser católicos que eu vou anunciar para vocês escolherem a pessoa certa para colocar no lugar. Mas eu não tenho pressa, não existe nenhuma vinculação com a minha cirurgia. E a cirurgia é apenas para cuidar da saúde. Eu quero voltar a jogar bola, eu quero voltar a correr, eu quero voltar a fazer esteira, eu quero voltar a fazer ginástica. E eu estou, desde agosto do ano passado, com dor. Dói para dormir, dói para levantar, dói para sentar, dói para ficar em pé. E eu até agora, renduvi, estou de alguns compromissos. O primeiro compromisso era o de recuperar as políticas públicas que nós colocamos em vigor nos nossos dois primeiros mandatos, o segundo e o primeiro mandato da Dilma, e que foram esvaziadas pelo governo que nos sucedeu. Ou seja, nós já recuperamos 42 políticas públicas. A segunda tarefa que eu tinha era a tarefa de recolocar o Brasil no cenário mundial. Eu acho que nós já colocamos o Brasil no cenário mundial. O Brasil está muito bem visto no mundo. A gente recuperou as relações civilizadas que a gente tinha. Nós temos vários compromissos importantes agora, porque nós temos que participar da COP28, um de Seminários Árabes, que vai ser um momento importante para a gente lançar uma proposta dos países amazônicos para o mundo. Depois nós vamos ter que presidir o G20 aqui, que vai ser uma coisa muito importante. E nós queremos convidar muita gente para nos ajudar a organizar e para participar do convidado. Depois nós vamos ter que organizar, em 2025, a COP30 no estado do Pará, que é um momento importante para o Brasil, e vamos ter que presidir os BRICS. Então, nós estamos com uma quantidade de tarefas muito importante. Agora eu resolvi parar exatamente por isso. Eu já tinha cuidado de recuperar a política de inclusão, que já tinha lançado a política de desenvolvimento aqui até 2026, que foi o PAC. Agora eu vou parar um pouco, vou me tratar, e o Brasil vai continuar viajando, porque os militos vão viajar, o Alckmin vai viajar, porque agora nós temos que colocar os projetos de desenvolvimento do Brasil sobre tudo aquilo que diz respeito à transição energética, à transição ecológica, à transição climática, colocar tudo o que nós temos, porque a verdade não é essa. Em se tratando de energia verde, o Brasil é mais do que a Arábia Saudita é hoje com petróleo. O Brasil tem um potencial excepcional, um potencial estupendo. Temos tecnologia, temos terra, temos água, temos sol, temos trabalhador, e nós temos que ir ao mercado para as coisas que nós seremos capazes de produzir. Por isso foi importante. A gente assinar aquela fotografia importante com o presidente Biden e com o primeiro-ministro Ford e outros países sobre a questão do combustível, não poluendo o combustível, sabe? Sustentável, renovável, e agora nós vamos tentar fazer o Brasil se transformar em uma grande nação. Eu estou convencido que o Brasil vive nesse final do ano de 2023 a oportunidade que poucas vezes tem na história. Finalmente, se o Brasil puder ter aproveito das oportunidades que estão colocadas por nós em várias áreas, eu acho que o Brasil pode finalmente deixar de ser tratado como um país em dia de desenvolvimento e ser um país efetivamente desenvolvido. Para isso, a gente não pode esquecer de cuidar do povo, porque o país só será definitivamente desenvolvido quando o povo estiver comendo, quando o povo estiver estudando, quando o povo tiver acesso a lazer, a um emprego decente. E foi essa outra iniciativa importante que tivemos com o Biden e com os sindicalistas americanos e os brasileiros. Tentar criar a ideia de que é possível a gente criar nesse mundo digitalizado, em que a maioria dos trabalhadores não vê nem o seu patrão o emprego decente, para que a pessoa possa se tratar de forma adequada. Vocês sabem que essas pessoas que trabalham em plataformas, muitos meninos que trabalham de bicicleta, que trabalham de motocicleta, muitas vezes eles não tem banheiro para frequentar, muitas vezes tem o problema de falta d'água, mas a gente tem que ser tratada com respeito. O que nós queremos é isso. Não é que nós queremos obrigá-lo a trabalhar com uma carteira assinada, não. Ele tem o direito de querer ser empreendedor individual, mas ele tem também o direito de ser tratado com uma forma decente, com respeito, com seguridade social. Então, tudo isso está planejado, tudo isso está em andamento e eu estou muito feliz. Eu confesso a vocês que eu estou muito otimista com o futuro do Brasil. Eu acho que o Brasil tem uma chance que a gente tem que agarrar, muito evidente. O Brasil, definitivamente, é a bola da vez. Tem poucas, poucas momentos na história do mundo que o Brasil participou, que o Brasil foi tão requisitado, que o Brasil foi tão bem aceito como está sendo agora. Eu já fui presidente há oito anos, já fui dirigente político há muito tempo, já fui sindicalista, mas eu nunca vivi um momento de tamanha expectativa com relação ao Brasil que tem o mundo hoje. Daí o meu otimismo, daí a minha tranquilidade de ir a sexta-feira ao hospital, me internar, fazer a minha cirurgia e quem sabe que na segunda-feira já irá outra vez, trabalhando. Se Deus quiser, isso que vai acontecer. O senhor já tem um retorno de quanto tempo? Fica afastado? Não, se depender de mim, eu não vi que nem um dia, cara. E como vai ser um dia? Eu me intero na sexta-feira, faço a cirurgia, que eu peço a Deus que corra bem. Se depender de mim na segunda-feira, para surpresa do estúca, eu estarei no Palácio do Planalto despachando na alvorada. Sabe, é uma cirurgia que a ciência domina dentro, não tem nenhuma novidade. Ou seja, mas obviamente que é sempre cirurgia, é sempre anestesia, e você quer saber da verdade. Porque eu tenho medo de medo de anestesia. Porque quando eu ficar dormindo, sabe, eu não gosto de perder o domínio nem da minha consciência. Mas o médico diz que também a anestesia avançou muito. Diz que hoje não é como no passado, não é como no passado, não é como no passado. Então, estou muito tranquilo. Eu estou muito otimista com relação ao momento que vive o povo brasileiro. Nós temos que trabalhar muito para que a gente consiga colocar na cabeça da juventude, das meninas e dos meninos desse país, a perspectiva de que ele volteu o mundo melhor, de que ele volteu em um emprego melhor. Sabe, um jovem hoje, quando eu tinha 16 anos, que eu entrei no cenário para fazer um curso de treino, mas eu sabia o que eu queria. Eu queria ter uma profissão, eu queria construir minha família. Queria, sabe, hoje a molecada tem curso universitário e não sabe o que querem ser, porque o mercado está muito difícil, está muito trancado o mercado. Sabe, as pessoas estão com pouca perspectiva. Então, o papel do presidente é tentar, sabe, criar essa expectativa. Então, você pensa que foi fácil a gente aprovar a lei do salário igual para mulher e homem, que desejam da mesma função. É uma coisa que está na série dele desde 1943, mas nunca foi regulamentada. Nunca foi regulamentada. Você pensa que é uma coisa fácil, não parece teoricamente fácil. Mulher e homem tem que ganhar igual e desejam da mesma função. Mas vocês sabem que nem dentro do jornalismo isso acontece. Presidente, um supremo, aproveitando o incêndio da diversidade, um supremo, que eu posso fazer uma mulher troca? Deixa eu lhe falar, o critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou tentando escolher uma pessoa que possa ter Deus, interesse e expectativa, sabe, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa, sabe, que tenha respeito com a sociedade brasileira. Uma pessoa que tenha respeito, mas não mesmo da imprensa. Uma pessoa que vota adequadamente sem precisar ficar votando pela empresa. Sabe, então eu vou escolher. Já tem várias pessoas em Uira. Não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor. Sabe, eu já passei por tudo isso. Eu, no momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer. E a pessoa que eu tenha mais fé de que vai ser, sabe, uma grande pessoa na Suprema Corte. Que é isso que o Brasil está precisando. Porque, veja, eu disse que a minha vitória iria trazer o país de volta à normalidade. O Congresso Nacional faz política. O Poder Executivo executa e o Poder Judiciário junta. Eu quero votar isso. Eu não quero ficar na sua disputa entre político e judiciário. Entre judiciário e executivo, não. Se cada um cumprir sua função no país, as coisas vão ficar muito bem. Se vocês trabalharem para dar a notícia mais verdadeira possível. Se o político trabalhar para fazer as coisas da melhor qualidade. Se o Poder Judiciário votar corretamente as coisas que têm que ser votadas. É disso que a sociedade brasileira está precisando. Os anos da predominância da fake news acabou, gente. Eu sei que ainda é muito forte, mas nós vamos estar convencidos que nós temos que vencer a mentira. Nós temos que vencer porque o país não pode suportar os anos que nós vivemos. Presidente, sobre as mudanças na Caixa que eu tenho. O Congresso, o senhor, né, decidiu concluir a reforma do Congresso de Almo, concluiu a sua fase no Congresso. Eu queria saber o que o senhor espera, qual que é a sua felicidade para esse projeto no legislativo? O tipo de apoio que o senhor espera dos partidos que indicaram o ministro para o seu governo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sempre disse para vocês. Sempre disse para vocês. Viu um chique? Gente, estão puxando muito. Eu sempre disse para vocês. Vai cair aqui. Que não tinha conversa com o Central. Que a minha conversa era com o Partido Político. Vai cair. E eu conversei com os partidos políticos. Que eu achei que deveria conversar. Compus o governo. Eu não tenho nenhum projeto de interesse pessoal. Não tem na Câmara e no Senado. Ele é um projeto Rula. Todos os projetos que nós mandamos para lá chamam-se Projeto Brasil. É de interesse do povo brasileiro. O que eu espero é que os ministros que fazem parte do meu governo convençam as suas bancadas a votar naquilo que interessa ao povo brasileiro. E tudo que está na Câmara para ser votado é de interesse do povo brasileiro. Não haverá nada que não seja de interesse do povo brasileiro. Quando a gente manda um projeto para a Câmara, eu nunca mandei nenhum projeto achando que deputados e senadores têm obrigação de votar naquilo que quer o presidente da República. Ou que quer o ministro da Fazenda. Às vezes tem medo que ajuda a melhorar. Às vezes tem medo que ajuda a piorar. Naquilo que piora, a gente pode inventar. Naquilo que melhora, a gente pode deixar. É simples assim. Eu não faço da governança nenhum sacrifício. Tem gente que acha que é difícil governar. Tem gente que acha que sofre. Tem gente que não dorme. Eu durmo muito tranquilo. Sei dos problemas do Brasil. Sei do compromisso que eu tenho de tentar revolver. Eu sei o que é a fome. Eu sei o que é a pessoa ficar desempregada. Eu sei o que é a pessoa ficar na rua. Eu sei que é a pessoa ser vítima de enchente. Eu sei de tudo isso, porque eu já vivi tudo isso. Não diga uma coisa ruim na minha vida que eu já não vivi. Então, como eu já vivi isso, eu tenho noção da responsabilidade que eu tenho de tentar cuidar disso. Eu vou tentar cuidar com muito carinho. E eu faço do exercício da presidência uma coisa confortável. nem quando, muitas vezes, vocês da imprensa dizem que eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Eu fico nervoso com estuca. Aquele dia que eu tiro fitografia sorrindo toda hora com estuca, às vezes eu tenho que ser normal. Eu fico nervoso. Eu fico nervoso muito. Sabe, eu não faço aquilo que estou com vontade de fazer. Mas, no mais, eu gosto do que estou fazendo. Briguei muito por isso. Tem um cara que não pode reclamar do exercício da presidência sou eu, que eu estava fora. Eu briguei para votar. E briguei muito. Eu sei o que eu enfrentei para votar. Eu sei o que eu fui vítima nesse país. Nem isso me deixa magoado. Eu votei. Agradeço um milhão de vezes ao povo brasileiro. Agradeço aquela vigília que tomou conta de mim durante 180 anos na Política Federal. Agradeço a solidariedade. E agradeço inclusive os eleitores que não votaram em mim. Terminou as eleições. Eu não quero saber em quem que a pessoa votou. Eu não quero saber em quem que vai votar. Eu tenho que governar o Brasil até dia 31 de dezembro de 2016. E vou governar com o maior amor. Com o maior carinho. Tratando vocês com respeito. Que nem sempre vocês tiveram. Dando a resposta que nem sempre a que vocês esperam. Mas eu quero fazer com vocês a relação mais honesta e mais fiel que o presidente já teve com a empresa brasileira. Essa é a minha função. Eu estou convencido que vou fazer isso da melhor qualidade. Se alguém um dia dizer para vocês que o Lula está nervoso. Que eu está irritado. Não estou nervoso. Não fico nervoso com a Câmara. Não fico nervoso com o Senado. Não fico nervoso com ninguém. Ou seja, eu não tenho o direito de ficar nervoso. Eu tenho o direito de compreender o papel que eu estou exercendo. Ninguém me ofereceu. Eu brinquei para estar aqui. Portanto, eu só tenho que se... Se eu tiver que me queixar de alguém, é de mim mesmo. Eu só tenho que me enxergar. Ele falou, você se meteu nessa. Porque você aqui, você já conhecia. Você já sabia. E eu me meti. Sabe por quê? O que eu acho que nós vamos recontar ao Brasil. Vocês vão ter muito orgulho. Quando vocês viajarem para o exterior. Te mostrar o passaporte brasileiro. Vocês vão ver o carinho que vocês vão receber. Da doana de cada país. Diferentemente do que era um ano atrás. Vocês vão ser tratadas. A coisa que, graças a Deus, chegou meus amigos brasileiros. Para virar daqui para me visitar. Mas é assim que esse país vai ser daqui para frente. E é por isso que eu estou feliz de governar o Brasil. A última pergunta. Alguma mudança na caixa? A gente vai assistir essas mudanças na caixa nos próximos dias? Eu acabei de falar. Eu acabei de falar para você. Que... Não adianta você ficar... Torcendo... Para a água que você quer que parte. Chegue logo. Ela vai chegar no momento certo. Na hora que eu tiver que mexer em alguma coisa. Eu vou mexer. Vocês saberão. Porque não haverá nada feito na minha noite. Será sempre de dia. Com um comunicado expresso à imprensa. Sabe? Só eu. Tenho o direito de colocar. Só eu tenho o direito de tirar. Então fique tranquilo. Que isso será feito com a maior tranquilidade. Qualquer mexida que eu vou dar. O único cargo que eu não posso mexer é no meu e no do Alckmin. Que foi o povo brasileiro que deu. Mas no restante eu posso mexer em qualquer um. E posso dizer que por enquanto eu não estou disposto a mexer com nada. Eu estou disposto a fechar o ano bem. Estou disposto a aprovar. Coisa que tem que acabar no Congresso Nacional. E estou disposto a passar no final de ano. Junto com a minha família. Bem feliz. Um beijo no coração. Obrigado.